Fala pessoal, tudo certinho? Espero que sim, é onde a notícia acontece, um excelente fim de semana a todos. Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, perdão, Nossa Senhora junto, e vocês que estão conosco por aqui. Passou a primeira vez, não conhece o canal? Perdão, por favor conhece, conhecendo e gostando, se inscreva, e clique no sininho para receber as nossas novas notificações, ou seja, os novos vídeos, até então, na medida do possível, você se informa com a gente até então e pensa na medida do possível. Uma informação bem interessante, perdão, garganta não quer ajudar, de todo o canal.com.br, Silvio Santos vai priorizar a recontratação, recontratação no caso de funcionários demitidos na pandemia. Informação compartilhada no Facebook, compartilhei no meu, sábado 20 de fevereiro, perdão, garganta não quer ajudar, de 2021, em torno de meio dia pelo visto. Está aí, mais uma atitude positiva, mais uma atuação muito boa do nosso mestre Silvio. O que vocês acham sobre isso? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, tem mais duas notícias por sinal, acho que na boa atuação.